duas águas de coco para uma pessoa olá pessoal hoje eu mostrei esse vídeo que me chamou muita é mas muita muita atenção mesmo porque eu não estou conseguindo entender é qual é a diferença é deste coco com o coco é cá em moçambique né porque nós temos também água de coco apesar que aqui na nossa província não vende só vende é é numa puta ou seja cidade capital eu acho que não há nenhuma diferença é onde o arreiro vai colocar essa descrição a dizer de ela ama isto no Brasil será que é moçambique não tem água de coco ou seja será que é moçambique ela não ama água de coco eu não sei mas eu não vejo a graça até de chegar a ponto de colocar algo que nós temos aqui dizer que ama água de coco mano isso aqui eu acho isso aqui é falsidade isso aqui é falsidade mano se colocasse um prato que aqui é moçambique não tem falar que ela amou isso epa digamos que sim agora água de coco e aí